Eu diria que o Sonho de Aviador é um disco um pouco mais cru e na época um pouco mais voltado à música brasileira. E já o Crossing Path volta a mostrar mais um lado onde eu consegui misturar o jazz um pouco mais moderno com o rock, por que não dizer assim, e o lado do violão de aço, que é um lado que eu gosto bastante. Legenda Adriana Zanotto